E aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Família Luguinhos, aqui quem fala é o Ed E estamos de volta com o canal, eu vou gravar agora como vocês podem ver o meu chamado Insight É um jogo muito bom, curto, indie no caso de sobrevivência E é isso aí, eu vou tentar jogar sem morrer Então, sem mais delongas, bora lá Nós jogamos com esse menininho Então vamos lá A gente pode correr, pular e ele se abaixa Sozinho Então, eu acho que é isso Ah, eu joguei bem bizarro também, por sinal Beleza Como vocês viram, ali tem um monte de humanos Tentando passar sem ser percebido Ah, detalhe, o jogo é cruel Então, usando os PCs, porque essas pessoas aí vão matar a gente sem pensar, sem dó, sem piedade Então, aqui dessa vez, a gente vem aqui e se esconde Espera eles saírem E aí a gente processa O jogo também é 2D, como vocês podem ver Nós podemos andar, pular, correr, se abaixar E empurrar coisas E empurrar coisas Segurar, empurrar coisas O jogo funciona muito bem, a habilidade é básica, né? É simples, como eu falei pra vocês O jogo tá cheio de puzzles Beleza Obrigado Vai, moleque Vai, moleque Corre O cachorro tá ali Corre, corre, corre 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 Beleza Escapamos do cachorro Esse cachorro mataria a gente sem dó Ele pularia na garganta do moleque Então, como vocês viram, o jogo não tem história assim A história dele é muito interpretativa O jogo apenas começa Esse jogo foi lançado para Xbox One e computador Eu estou jogando no PC Vai, moleque Corre Corre Volta Como vocês podem ver, temos que passar despercebidos Aqui não tem jeito, aqui a gente tem que sair corrente nem louco Vai, 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 vai Olha o tronco, pula Boa Continua, corre Vai, 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 vai Corre, corre, corre Aqui a gente para Espera a luz passar E vai Corre, corre, corre Olha o tronco, pula Opa Beleza Continua, 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 continua Continua, continua Corre 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 Opa Quase Agora o cachorro continua comendo Continua Pula Opa Aí Vai, 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 vai A gente passa por debaixo da água Para eles não nos virem Ah, ele morre Tipo no salão Ol Sou afogado Se está muito tempo na água Então Beleza, simples Vocês podem ver o gráfico que é meio cinzento Mas eu achei o gráfico muito bonito Com bastante detalhe Na medida do possível, lógico A física do jogo também foi muito bem Beleza, vamos continuando Não vou gravar um vídeo muito grande Mas também nem muito pequeno Sei lá, de 10 a 15 minutos Vai ficar um vídeo bem dinâmico Não fica aquele vídeo chato E como eu disse, vou tentar Eu disse, tentar zerar sem morrer Se eu morrer alguma vez, eu vou ver o que? É o vídeo Olha os pintinhos Vai, guri, corre com os pintinhos Foi meio estranho, eu sei Essa porta está fechada Então vamos por cima Beleza, aqui tem um puzzle Vou explicar como é que funciona Vamos aqui Abrimos essa porta E deixamos os pintinhos entrar Aí a gente corre aqui Nós temos que derrubar aquele pênum que está ali em cima Aí a gente vem aqui Na parede Pega o pintinho pra cá Com o pintinho aqui, a gente corre pro outro lado E ligamos a máquina de instrução E aí a gente olha o pintinho lá em cima E derrubar o pênum É porcaria, matei um Estão vendo ali o pintinho urso, né? Quer dizer, o que acontece A gente só vai vir com o pênum E quando ele prospeca Simples, não? Beleza, então Vamos continuando aqui Vamos pular Aí Aí Quem nem bosta Pô, se vocês querem ir fora disso aqui Vocês vão morrer, entendeu? Pô, tem ali um duplo carpa twist Vai, vai Esse negócio brusa Tá, olha Vai, vai que bosta Vai, vai, vai Vai Só isso Pula, opa Ai moleque Essa parte aqui Tomei muito cuidado Essa parte aqui Pra ferrar que o jogo É linda Vamos lá Cuidado que o corpo Ele vai reviver Beleza Torre, menino Pode fazer isso Aperta Boa Vai 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 Aê Continuamos Vai 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 O corpo não é mal não Tá, gente É esse negócio aqui No rabo do porco Pra ele ficar mais Não rabo não, é no furco do porco Fazer o quê? Pega ele Puxa pra cá E agora começa a pisar a race toda Olha lá Sim Estamos controlando aqueles Seres Humanos Eu não sei se preferir É, é um pouco Bem bizarro Contra elemental É um pouco E olha lá Assim que a gente soltar daqui Isso Simplesmente morre Ficam paralisados É, é bizarro Realmente bizarro Beleza Prosseguindo Com cuidado Olha lá No cenário Lá no fundo Aquele caminhão Um monte de Pessoas Por assim dizer Não dá pra chamar de pessoa Mas Tá morto Só o corpo Tá ali A gente empurra isso Volta E sobe Beleza Subindo aqui A gente pega um pulo Legal E pula Vamos indo Estamos chegando na fábrica Continuando por aqui Esse puzzle é Bem simples Mas na primeira vez A gente Eu mesmo Acabei enroscando Na primeira vez Sabe Mas Essa já tem É só vocês fazerem isso Que vai dar tudo certo Quer dizer Não isso Não caiam Não façam o que eu fiz Tem que pular ali Aqui também Toma muito cuidado Quando for Empurrar esse cofre Então vocês podem ver Tem uma corda nele Beleza Prosseguindo Então Eu sempre venho aqui Entro aqui E Por isso Eu não sei exatamente Pra que serve aquilo Mas Né Bom A gente vem aqui Abre esse portão Que é o portão lá de trás Como vocês viram E temos aqui outro puzzle Tá vendo ali ó Temos que colocar Os dois zumbis Eu vou chamar de zumbi Tá galera Os dois zumbis ali Naquelas duas plataformas No fundo ali atrás No chão Pra poder abrir ali Mas Como vocês podem ver Nós estamos dando um Pra cada lado Então nunca vai dar certo Desse jeito Aí a gente faz o que então Fecha a porta Que tinha os números ali dentro E Vamos correndo Porque Tá vendo O espaço Se a porta fosse aberta Não dava certo pra passar Aí agora Que a gente diminuiu O espaço entre eles Tá certo É bem simples É Tipo assim As coisas Coisa besta Que vocês Fala assim Nossa Que difícil Mas se você prestar Bastante atenção Você vai conseguir Porque normalmente As respostas É uma coisa bem Bisa assim Bem idiota mesmo Bom Acho que Eu vou terminar o gameplay Só Dar mais uma voltinha Só pra dar uma olhada O que eu dei pra frente Mas eu acho que Já deu um gameplay Legal Aqui a gente escorrega E pula Brincamos um pouco De homem-aranha Cai não moleque Para Aqui não tem erro Ele vai cair Jerônimo Bom Bom Desce Isso Olha só Que cena Bizarra Bom Aqui a gente Vamos Abrindo aqui Arrancando as madeiras Para poder passar Empurramos essa escada Para o outro lado E subimos Olha só que legal Dois robôs Vimos aqui Abrimos isso Voltamos Agora Porque a gente Precisa ligar A energia do elevador O problema É isso aí Não podemos Ser vistos Pela luz Se a gente for visto A gente morre Mas é bem simples É só não ser visto Pela luz Tá Subindo 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 Bom galera É isso aí Vou deixar Esse vídeo Por aqui Vamos terminar Já deu um bom tempo E eu espero que tenham gostado Deixa um like Não se esqueçam De se inscrever no canal Compartilha se vocês gostarem Ou não E é isso aí Aquele abraço Até mais E Falou E aí E aí O que é isso?